Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dentro dos anos de treino eu tenho adquirido o autoconhecimento Onde tem sido o grande fator para que eu consiga manter meus estímulos Onde através disso eu vou conseguir atingir a melhor condição no palco possível Desde que eu comecei eu nunca tive apoio, não tive patrocínio O que eu consigo comprar e na hora que eu consigo comer Não sigo uma linha, não consigo manter um padrão definido de alimentação E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto de utilizar o breu pelo fato de que o strap atrapalha a minha pegada e eu não consigo segurar a barra. O strap deixa a pegada muito mais espessa. Eu prefiro usar somente o breu ou magnésio, que me dá mais segurança e mais firmeza para poder segurar a barra e executar qualquer que seja o movimento, independente da carga. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje foi realizado o treino de costas, trapézio e bíceps. Aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau.